Obrigado, senador Asegur Gax e senador Dário. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra para nós ter um tema como esse, de defesa agropecuária, sendo relatado pelo senhor. A gente tem uma expectativa muito grande de que, no final dessas rodadas, a gente atinja um objetivo maior ainda do que o próprio plano de defesa agropecuária do governo federal. Eu fui provocado aqui em alguns pontos que eu acho que são os neurálgicos que a gente presta a nossa audiência pública. Eu preparei uma apresentação que reflete, em parte, um dos anseios do motivo do convite, que é a própria estruturação da defesa agropecuária. Mas alguns pontos aqui são fundamentais de serem respondidos, principalmente com relação às indagações do senador Asegur Gax, com relação principalmente ao Estado de Rondônia, que é um Estado que nos orgulha muito pelo seu sistema de defesa agropecuária. O Estado tem uma agência diferenciada, uma agência super eficiente no processo e nós temos tido a atenção possível para poder evitar que contratempos, como, por exemplo, essa falta de fiscais ou a expectativa de aposentadorias intensas que vão acontecer nos próximos anos, prejudiquem o serviço oficial que sustenta, do ponto de vista de certificação, as exportações brasileiras. Nesse sentido, a gente tem feito um arranjo nacional de deslocamento de fiscais para que essas atividades não se paralisem, até que a gente possa resolver de uma maneira um pouco mais perene a situação, com a contratação de fiscais federais agropecuários, com a robustez que a gente precisa dar ao sistema. Paralelamente a isso, tanto a preocupação do relator quanto do vice-presidente da comissão, com relação à inspeção, isso é um tema que tem sido discutido fortemente dentro da defesa agropecuária. Eu queria dizer que nós temos uma comissão mista, formada por integrantes da Secretaria de Defesa Agropecuária, mas também pelo sindicato de fiscais e por diversos outros elos da cadeia, que vem discutindo fortemente a forma de modernizar o modelo de inspeção, mais ou menos no que o senhor colocou como um dos desafios. Quer dizer, é possível modernizar o sistema de inspeção? É possível enquadrar um novo modelo de inspeção nos moldes do que o cenário internacional nos exige em termos de certificação? A resposta é sim. A Organização Internacional de Saúde Animal, OIE, ela estabelece uma série de regras para a segurança e para a sanidade, para a saúde dos animais, do trânsito dessas mercadorias, mas ela deixa a critério dos países, a escolha do arranjo do seu modelo. A opção do Brasil foi uma opção por integrar a questão da inspeção oficial, através dos fiscais federais e fiscais estaduais e, em certa parte, o setor privado. Então, essa é uma questão de uma escolha, foi uma escolha feita há muitos anos atrás e que agora nós temos uma equipe altamente qualificada que vem discutindo esse novo arranjo. Como que, no século XXI, com uma nova agricultura, com nova pujança, novas fronteiras agrícolas precisam ser abertas, com esse salto que a Defesa Agropecuária precisa fornecer ao setor produtivo para que a gente conquiste novos mercados ampliando o seu volume, a gente possa rearranjar esses cenários. Com um conceito básico, senador, a gente precisa dar responsabilidade a quem produz. Isso eu estou usando palavras do próprio senador Moca, na última vez que nós conversamos aqui nessa audiência pública sobre isso. Esse é um conceito que vem perfazendo a Secretaria de Defesa. A responsabilidade é de quem produz. O setor público deve, na sua medida, fazer todos os trabalhos para assegurar esse processo de segurança ao longo da cadeia e, ao final do processo, certificar, fazendo com que os nossos produtos agropecuários ganhem o mundo. Então, nesse sentido, nós temos estudado, debatido fortemente isso dentro do Ministério da Agricultura e, até o final do ano, até o começo de dezembro, nós vamos ter um relatório propondo pelo governo federal esse novo modelo de inspeção. E aí, emendando um ponto que o senhor colocou, a amostragem, quer dizer, isso é fundamental. Fiscalização não se faz em por cento. Fiscalização se faz com a amostragem. E a amostragem é um conceito estatístico e que está muito alicerçado em conceitos científicos. Então, a gente tem que estar muito próximo do modelo da ciência para poder nos calcar desse modelo, para não ser questionados depois se o nosso modelo é forte ou é fraco nesse sentido. Uma das iniciativas que já está sendo em fase bem avançada é a questão do Canal Azul. O senhor já ouviu falar, é uma parceria que nós temos com a USP, que vem mapeando estatisticamente todas as questões de trânsito internacional, tanto na importação quanto na exportação, e oferecendo para o Ministério da Agricultura mapas de risco, onde a gente pode, por exemplo, intensificar mais ou menos o processo de fiscalização. Então, esse é um conceito que perpassa qualquer fiscal sabe desse modelo. É impossível você fiscalizar 100%. Você trabalha em cima dessas questões de amostragem, em cima de mapas de risco. E o que a gente precisa é ter esses mapas de risco subembolados com a proximidade de quem conhece a ciência, que é a academia. Mas vamos em frente aqui, que eu vou tentar abordar os outros pontos. Como os senhores sabem, eu coloquei na última audiência pública o desafio do Ministério da Agricultura, e eu coloco com muito orgulho isso, porque eu acredito que nós tivemos dois grandes momentos no Ministério da Agricultura, um em 1974, quando foi criada a Embrapa e deu o salto de qualidade que nós tivemos na nossa agricultura, e um agora em 2015, com esse plano de defesa agropecuária, que é o primeiro plano que nós tivemos nesse cenário. E aí eu queria dizer que isso não é um plano apenas para o Ministério da Agricultura em si, dentro dos seus quadros, mas também para o que a gente chama de governança do sistema de defesa agropecuária no Brasil. E aí eu já emendo também no questionamento que o senador Dario colocou do modelo da Constituição Federal, que, de certa forma, nos torna como sócios, vamos dizer assim, do sistema como um todo, coordenadores, organizadores em nível federal, mas de uma forma complexa de se gerenciar, de se estabelecer uma governança entre as necessidades que são estabelecidas no âmbito central do Brasil com o que tem sido executado, ou que deve ser executado pela ponta ou pelos estados e municípios. Os objetivos, então, dentro da Lei Agrícola da Defesa Agropecuária, a sanidade das populações vegetais, saúde dos rebanhos, a dignidade dos insumos e serviços agropecuários, identidade de segurança e higiene sanitária envolvendo a questão dos produtos agropecuários. E o objetivo final disso tudo é garantir aos consumidores, tanto nacionais quanto internacionais, demonstrar que nós estamos assegurando a qualidade dos produtos que são produzidos, que estão sendo levados à mesa dos nossos consumidores. O sistema de certificação é um sistema bem robusto, tanto na área animal quanto na área vegetal. Nós temos um símbolo que faz 100 anos, que é o símbolo do Sistema de Inspeção Federal, o CIF. Muitas vezes ele acaba sendo atribuído a outras agências que têm mais espaço na mídia do que o próprio Ministério da Agricultura. A gente acaba perdendo um pouco de espaço nisso, mas esse é um símbolo do Ministério da Agricultura, que demonstra a importância que o sistema de inspeção tem. Isso não acontece na área animal, a área de certificação oficial também, na área vegetal, garantindo acesso aos principais mercados de exportação. Então, essas redes de consumidores, a forma de organização dos consumidores, através da forma com que eles se organizam, passam a exigir cada vez alimentos mais seguros, a exigir do Estado uma presença cada vez mais marcante no processo, o que nos coloca numa nova forma de governança, uma necessidade de uma nova forma de governança do sistema de defesa. Não preciso falar aqui o que o agronegócio representa, o senador Alcílio e o senador Dario já colocaram isso fortemente, quem alicerça o nosso processo. Só que o grande desafio é tentar sair de um produtor de commodities para um produtor de produtos processados, do agronegócio processado, em que a gente ganha valor agregado. E isso aí também é um desafio para a defesa agropecuária, porque a defesa agropecuária não só garante a sanidade e a saúde dos animais e vegetais, mas também a qualidade dos produtos processados, tanto animais quanto vegetais, e o que nos garantiria um acesso maior a esses mercados. Então, esse elemento acelerado, todos esses cenários, a ampliação das exportações e das importações, nos coloca numa situação que nós chamamos de fragilidade, que nós precisamos fortalecer os sistemas que existem hoje de certificação e inspeção e fiscalização. Então, no diagnóstico que nós fizemos do plano de defesa, nós sabemos que, por exemplo, em Brasília, nós temos o cérebro do processo com a Secretaria de Defesa Agropecuária e estamos divididos, dentro do Ministério da Agricultura, em 27 superintendências de todos os estados, com divisões de defesa agropecuária em cada um deles. Essa estrutura já está dando sinal de cansaço há alguns anos, com o quadro relativamente envelhecido, com um cenário de aposentadorias iminente nos próximos quatro anos e com o enfraquecimento da presença do governo federal, dentro de estruturas tradicionais, como os próprios sistemas de inspeção, o processo de certificação. É sempre muito custoso, não só do ponto de vista financeiro como gerencial, manter fiscais federais agropecuários em todos esses sistemas. Então, há uma necessidade de uma nova organização, que nós começamos com o plano de defesa agropecuária a fazer dentro da estrutura do próprio Ministério, quer dizer, padronizando e oferecendo a transversalidade de conceitos como análise de risco a todos os segmentos da defesa, isso é fundamental, e precisamos rever alguns modelos que, por alguma razão, eles acabam tendo uma percepção negativa da própria sociedade e de alguns próprios segmentos. Eu gostaria de dizer que, por exemplo, na última audiência pública eu comentei que nós somos por volta de 60 mil pessoas ligadas à defesa agropecuária. O nosso colega Saraiva, que está aqui, me questionou e falou assim, olha, mas de onde veio esses números? Porque se nós somos 2.800 fiscais federais agropecuários e 5.700, aproximadamente, fiscais estaduais, de onde estão esses 60 mil? Esses 60 mil já fazem parte do processo, porque são profissionais privados capacitados em certificação fitossanitária de origem, certificações dentro do sistema veterinário, do sistema veterinário que nós temos, que são capacitados a operar, dentro das suas competências específicas, o sistema de defesa agropecuária. Então, a gente precisa necessariamente contar com esses profissionais para poder fazer esse processo funcionar. Essa organização de problemas é fundamental. A gente tem uma série de ministérios que têm interveniência no processo. Isso é vital para que a gente, a governança no âmbito federal, aquilo que a gente chama de, na questão horizontal entre os entes federais, é fundamental. Nós temos alguns embates positivos, eu acabo entendendo como positivos, entre as diversas forças do governo, como, por exemplo, a área de saúde, no caso da Anvisa, a área de meio ambiente, no caso do IBAMA, nos casos dos defensivos, ou mesmo na questão da rotulagem de alimentos, com outros ministérios, como o da pesca, por exemplo, em algumas questões que são transversais também. Mas isso eu acho que acaba sendo saudável para o processo. O plano de defesa, então, está, como disse o senador Dário, dividido em uma série de eixos. Esses eixos já começaram a ser trabalhados fortemente. Eu queria deixar claro que esse plano não foi inventado da noite para o dia. Isso é um conjunto de iniciativas que já vinham sendo trabalhadas há mais de dez anos dentro do Ministério da Agricultura e, por iniciativa da senadora Cátia Abreu, agora como ministra da Agricultura, ela quis dar realmente essa ênfase à defesa agropecuária, que é vital para o processo. Então, quando se toca na questão de modernização e desburocratização, nós sabemos que a desburocratização passa não pelo enfraquecimento ou pela simplificação de processos, sim pela racionalização dos processos de trabalho. Uma coisa que nunca foi feita ou foi feita pontualmente no Ministério é o mapeamento de processos. Isso é um processo base para quem faz gestão, entender aonde começam e onde terminam os seus próprios processos de trabalho, para que aí nós possamos reduzir redundâncias e, na última instância, informatizar o processo. Informatizar com o processo bagunçado é o pior dos cenários que a gente pode atingir. Então, isso está sendo construído, eu não vou detalhar, a apresentação vai ficar disponível para vocês, a questão da desburocratização. Eu acho que o Senado Federal, dentro dessas urgências públicas, pode nos suportar fortemente com o eixo do marco regulatório. Nós sabemos que temos uma legislação anacrônica, já tínhamos comentado isso antes, ela remonta desde a década de 30 e passamos por uma série de adaptações com a criação da OMC, uma série de questões. Então, ela está totalmente desconectada do modelo e nós estamos propondo a criação dos chamados Seminários de Defesa Agropecuária pelo Brasil, em que a gente vai rodar as cinco regiões, discutindo com diferentes representantes da sociedade esses problemas da nossa legislação, para que a gente possa propor pelo Executivo um projeto robusto para vir para o Legislativo e a gente poder discutir um novo marco legal na área regulatória. E outras questões já estão, o que pode ser feito nesse inteirinho, a gente vem fazendo. Criamos a escola, recentemente, a Escola Nacional de Gestão Agropecuária, o que era uma reivindicação muito grande dos próprios funcionários do Ministério da Agricultura, que entra nesse eixo do conhecimento de suporte estratégico. Temos outros projetos que vêm a serem desenvolvidos, como a ampliação de adívidos agrícolas, uma série de questões, mesmo nessas épocas de crise, a ministra Cátia Abreu é uma ministra vanguardista, a ministra que a gente costuma usar o termo de fazedora, ela executa e bota para frente esses processos. Nós temos uma meta também clara de sustentar, do ponto de vista financeiro, a questão da defesa fitossanitária. Um dos temas que me traz aqui, inclusive, por provocação do próprio senador Moca, é com relação aos recursos que são repassados. E eu queria dizer que, do ponto de vista de governança, nós temos o sistema alicerçado em cima do que a gente chama de SUASA, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e parte desse sistema está alicerçado nessas questões que estão envolvidas no repasse de recursos. Infelizmente, o que a gente tem percebido é que, apenas por volta, em média, de 5% dos recursos que os Estados utilizam em defesa agropecuária provém dos convênios que são feitos com o Ministério da Agricultura. E mesmo esses 5% têm sido difíceis de serem executados por parte dos Estados. Claro, isso varia de Estado para Estado, nós temos heterogeneidades no país, mas isso demonstra que nós precisamos ter um processo de governança e de sustentabilidade da defesa mais robusto. Depender apenas da questão dos orçamentários, seja do governo federal e dos repasses eventuais para os governos estaduais, não tem demonstrado um sistema eficiente. Até o mesmo, o próprio modelo de convênios é um sistema que nós consideramos obsoleto. E aí nós estamos trabalhando junto à Casa Civil para aprovar, nos próximos dias, um decreto em que reconhece o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária como um sistema similar ao SUS, em que os Estados passam a figurar de uma maneira diferenciada, se enquadrando no quadraço de adimplentes ou inadimplentes do governo federal, podendo receber esses recursos, porque isso é fundamental para poder fazer a máquina continuar girando. Lembrando que apenas 5% não significa ser pouco recurso. Lembro que o dinheiro do Ministério da Agricultura passa a ser um dinheiro que tem que ser encarado com os Estados como um investimento para estruturar os modelos em que eles possam trabalhar com seus próprios recursos orçamentários. Nós temos vários temas e projetos técnicos. Eu tenho orgulho de dizer que nós estamos avançando num projeto que se chama Projeto de Fronteiras. Lembrando que nós temos 10 Estados que fazem fronteira com outros países no Brasil e que, no nosso entendimento, acabam representando, absorvendo um risco maior, por exemplo, da entrada de pragas e doenças, seja de febre afetosa, na questão de trânsito irregular de animais, seja na questão de pragas vegetais. Então, o que a gente precisa é diferenciar a forma de tratar esses Estados dentro dos modelos que nós temos. Então, são os Estados representados nesse mapa e até o dia 30 desse mês nós podemos estar com esse programa lançado. Agora, no último dia 8 nós lançamos também um programa que nós reconhecemos ser um dos mais importantes da área vegetal, que é o programa de mosca das frutas. A mosca das frutas é uma das pragas mais importantes e limitantes das nossas exportações e nós lançamos um programa que vai dedicar nos próximos 4 anos cerca de 128 milhões para poder combater um grupo de pragas que envolve mais ou menos 5 espécies, que é muito negativa para a produção de frutas no Brasil. A erradicação da febre afetosa, o senador Dario colocou aí que a Santa Catarina é uma referência, mas nós queremos ter o Brasil livre de febre afetosa até o final de 2010. Isso é uma obstinação da ministra Cátia Abril, nós estamos trabalhando fortemente para isso. E o desafio é tentar o Arco Norte livre de febre afetosa. Então, o trabalho tem sido muito intensificado nos Estados de Roraima e do Amapá para que a gente possa avançar nesse processo. Outros programas técnicos, como tuberculose e brucelose, envolvidos em outros programas do leite no Brasil. A erradicação da peste suína clássica, nós temos 14 Estados na iminência de serem erradicados e a grande preocupação, principalmente para os Estados do Sul, que são considerados erradicados, mas que podem sofrer com a epidemia de outros Estados. Então, eu queria que o senhor entendesse que fazer gestão agropecuária, defesa agropecuária no Brasil é como se gerenciar um continente. Então, é diferente da gente poder, e eu não gosto de receber comparações, dizendo que o modelo da Nova Zelândia é um modelo que pode ser aplicado ao Brasil, só quem vive no Brasil é que pode desenvolver um modelo aplicado de defesa agropecuária, aplicado às nossas dimensões. Então, já comentei sobre isso. Eu queria... Desculpe, senador, estou me estendendo um pouco, mas eu queria só me focar nessas questões do comando legal do SUASA, que é a forma que nós temos hoje de gerenciamento, de governança no modelo de relacionamento entre os Estados. É muito importante que nós revisitemos ou revisemos o processo hoje de governança que está estabelecido na Constituição Federal, não necessariamente revisitar para refazer, mas para a gente possa repensar a forma de relacionamento do Ministério com os Estados. Eu tenho recebido muitas críticas, e isso não é uma crítica pontual. Nós temos aqui o representante do Fonesa, do Inácio Crotes, que foi meu chefe lá no Ministério da Agricultura, e teve a oportunidade de vivenciar os dois lados da cadeia. Ele sabe que o relacionamento que o Ministério da Agricultura estabelece com os Estados é um relacionamento que nos coloca numa situação muito difícil com os Estados. Polícia alesca, num processo de supervisão de convênios que não visa realmente atingir o objetivo que o SUASA pretende, que é de uma sociedade entre Estados, que são os executores da defesa, e o próprio Ministério da Agricultura. Então, isso precisa ser revisitado e repensado no modelo de relacionamento. O SUASA é um decreto, e esse aqui foi um quadro que eu fiz questão de trazer para mostrar que os investimentos, que os repasses em quatro anos, eles remontam muito pouco recurso para os Estados. A gente está falando de 200 milhões em quatro anos. Isso é muito pouco investimento perto do benefício ou da segurança que a defesa agropecuária pode atribuir à atividade econômica que mais faz diferença hoje no Brasil. Então, eu queria deixar como uma mensagem importante, nesse contexto como um todo, que a defesa agropecuária é um seguro, é um investimento que tem que ser feito nesse modelo para poder garantir que as nossas exportações ou o nosso consumo interno funcione da maneira adequada. O modelo que nós temos que escolher é um modelo que tem que ser alinhado à realidade que o Brasil está vivendo hoje no século XXI. Então, é óbvio que nenhum dos segmentos entende que nós teríamos, por exemplo, um número de fiscais, de 10 mil fiscais, por exemplo, como proporcionalmente deveria ser como era na década de 50, se eu tivesse feito um paralelo, mas que a gente precisa revisar esse processo e garantir que o serviço oficial, seja federal ou estadual, tenha suas atribuições garantidas para poder, no final do processo, no final do dia, o que a gente disse, assinar com segurança o cheque que acompanha essas mercadorias no trânsito, tanto nacional quanto internacional. Então, o SUASA, só uma mensagem também do doutor Décio Coutinho e da ministra Cátia Abreu, o SUASA não é separado em etapas, ele não existe o SUASA animal e vegetal, apesar de existir alguns sistemas específicos, ele é um sistema único que precisa ser entendido dessa forma. E, concluindo, basicamente, a modernização do sistema é necessária nesses aspectos como um todo, a gente precisa desenvolver planejamentos, e o Plano de Defesa Agropecuária é isso, é uma iniciativa honrosa de tentar consolidar uma série de iniciativas pontuais desconexas no passado, para que a gente possa olhar para os próximos quatro anos a implementação disso, mas, principalmente, para que, nos próximos 20 anos, nós possamos garantir à sociedade brasileira tão ou mais benefícios do que a Embrapa garantiu nos últimos 40 para a agricultura brasileira. Essa é a nossa ambição como fiscais federais agropecuários, como fiscais estaduais agropecuários. Então, essa adoção de uma política de defesa agropecuária planejada é o que nós esperávamos, é o que a sociedade espera da gente. Só concluindo, senador Dario, o senhor perguntou algumas questões com relação, principalmente, a de defensivos agrícolas. Eu tive a honra de participar, nisso, desse processo dos minor crops, dos culturas e suportes sanitários suficientes, e consegui enxergar o benefício que isso foi na finalização de 700 limites máximos de resíduos estendidos. Nós entendemos que também é um desafio, de novo, o tema da moda é governança. Não existe desconexão em termos de política entre os órgãos de saúde, agricultura e meio ambiente. O que precisa ser feito é conectar essas políticas para que o Brasil possa avançar nesse sistema. Essas minor crops só foram viáveis porque a saúde, o meio ambiente e a agricultura pensaram juntos, tentando resolver o problema. O mundo inteiro pensa parecido, o mundo desenvolvido pensa muito parecido em termos de defensivos agrícolas e agroquímicos. O que o Brasil precisa é diminuir um pouco as questões ideológicas envolvidas no tema e, de fato, fazer políticas públicas que reduzam os impactos secundários desses produtos, porque existem, para que a gente possa sustentar a defesa agropecuária da melhor forma possível com essas substâncias. Desculpe me estender, senador, mas acho que apropriado. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Rangel. De fato, o tema é apropriado. Senador Dario Barber. É só para dever de ofício. Eu, ontem à noite, recebi um telefonema do senador Moca, que, na sua gentileza peculiar, disse que não poderia estar presente pela... uma das primeiras vezes aqui, às oito horas da manhã, na nossa reunião, que ele tinha compromisso de gravação de programa de televisão e tal, e tão logo concluísse ele estaria aqui. Como ele já foi mencionado várias vezes aqui, me sinto na obrigação de fazer essa justificativa. Sem dúvida. Passando a palavra agora ao Francisco Saraiva, que é presidente da União Nacional dos Fiscais Agropecuários, o NAFA, até para também colaborar com relação a essa questão que nós falamos, o esquecionamento que fizemos com relação aos fiscais, principalmente do Estado de Rondônia, e não só do Estado, mas nacional também. Agradecer inicialmente ao senador Assi, pela presidência aqui da nossa audiência pública. Agradecer também ao senador Dário Berga pelo convite para estarmos aqui contribuindo com esse debate, que é de extrema relevância para o desenvolvimento do país. Nós, da União Nacional dos Fiscais Agropecuários do Brasil, congregamos tanto os servidores da fiscalização agropecuária dos Estados, sejam fiscais agropecuários estaduais, como técnicos de fiscalização agropecuária, e também incluímos no nosso rol os fiscais federais agropecuários, que são parceiros importantes. E, senador Assi, V. Exª falou da preocupação com a greve dos fiscais federais. Hoje, infelizmente, os fiscais federais agropecuários estão entrando em greve no Brasil, foi adiada por várias semanas, mas, infelizmente, hoje a greve dos fiscais federais está iniciando. E, em vários Estados também, nós temos servidores estaduais em greve, como Pará, como o próprio Estado do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, o que nos preocupa muito. Porque nós entendemos que sempre o diálogo e a resolução dos problemas, para que não cheguem nesse ponto, é importante. Nós, da União Nacional dos Fiscais Agropecuários, temos a missão de congregar todos esses servidores da fiscalização agropecuária, com o intuito de fortalecer a fiscalização agropecuária nacional, não como uma entidade classista que busca apenas atender seus interesses. Nosso nosso principal objetivo é, sem dúvida, assegurar todos os pontos importantes para o cumprimento da legislação nacional. E, falando de legislação nacional, quero tratar aqui do Decreto 5.741, muito bem colocado aqui pelo Dr. Rangel, do Ministério da Agricultura, e trazer alguns pontos relevantes para a nossa discussão. Aqui, a lei, o Decreto 5.741, ele trata do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA. No seu artigo 9º, parágrafo 6º, ele incube as autoridades competentes das três instâncias a assegurar a contratação por concurso público do pessoal, que efetua controles oficiais, a ausência, no seu inciso 3º, de qualquer conflito de interesse por parte do pessoal que efetua os controles oficiais, a existência dos poderes legais necessários para efetuar os controles oficiais e tomar as medidas previstas nesse regulamento, as autoridades das três instâncias garantirão imparcialidade, qualidade e coerência dos controles oficiais. Aqui nós vemos a importância desses profissionais, como bem frisou aqui o Dr. Rangel, que é necessário chegar no final do dia e nós termos a segurança que os documentos, que essa certificação dada por esses órgãos estaduais ou federais, tenham segurança na sua tramitação, tanto para a circulação no país como para o exterior. O artigo 133 diz o seguinte, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Distrito Federal e dos Municípios, que aderirem ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produto Insumo Agropecuário SISB, assegurarão que o pessoal técnico e auxiliar que efetua as inspeções e fiscalizações seja contratado por concurso público, que o pessoal técnico e auxiliar que efetua as inspeções e fiscalizações não tenham qualquer conflito de interesse. Então, a questão do conflito de interesse é importantíssima dentro desse processo, que é justamente para assegurar a inocuidade e toda a segurança dentro desse sistema. O doutor Rangel bem frisou aqui a questão dos 60 mil profissionais que atuam dentro desse sistema, o que nós apoiamos e muito e precisamos até de mais de 60 mil profissionais, porém os profissionais que executam as atividades exclusivas de Estado têm que ser assegurados pelo concurso público através, que é como rege a nossa Constituição. E no inciso décimo aqui, ele traz um ponto importante. Qualquer outro operador ao longo da cadeia de produção se submetem a qualquer inspeção ou fiscalização efetuada nos termos desse regulamento e apoia o pessoal na autoridade competente e no desempenho da sua missão. Ou seja, tudo que os servidores da fiscalização agropecuária executam está respaldado na legislação e precisa ter essa segurança. Ainda continuando no Decreto nº 5.741, para reforçar mais ainda isso, o artigo 137 diz que os Estados e municípios designarão servidores públicos para integrar as equipes para a função e autoridades responsáveis pelas inspeções e fiscalizações previstas nesse regulamento. Senhora, me dá licença um minutinho. Eu convido o Dário Berg para vir presidir. Eu tenho uma reunião agora com o ministro Levi e o ministro Nelson Barbosa para discutir o orçamento. Eu vou ter que pedir licença. É um assunto importante. Eu sou relator de receitas e estão já me aguardando lá na Comissão Missa do Orçamento. É uma audiência que foi convocada pela nossa presidente, a senadora Arroz de Freitas. Matéria tão importante quanto essa, mas nós temos que nos desdobrar aqui para atender a todas as nossas funções. Agradeço. Peço licença aos senhores e à senhora convidados e aos nossos senadores para me ausentar e desejar uma boa audiência e um bom trabalho a todos. Pode continuar, Francisco Kleiber, por favor. Eu agradeço. E, já que V. Exª vai tratar do orçamento, aproveito para reforçar a questão do Ministério da Agricultura do concurso para chamar esses excedentes que nós estamos precisando. Dando continuidade na questão dos servidores públicos para integrar as equipes para a função de autoridades responsáveis pelas inspeções e fiscalizações previstas nesse regulamento. O artigo 138 trata que a autoridade competente dos Estados, Distrito Federal e Município pode delegar competência relacionada com a inspeção e fiscalização a uma ou mais instituições públicas. Então, aqui a lei é bem específica quando diz que nesse processo de delegação de competência para instituições públicas. O artigo 39 vem reforçar mais ainda quando diz que as autoridades competentes do SISB garantirão a imparcialidade, a qualidade e a coerência dos controles oficiais. E o 140, finalizando aqui, sempre que as funções de controle oficial forem atribuídas a diferentes instituições públicas, a autoridade competente que delegou as funções assegurará a coordenação e a cooperação entre elas. Então, aqui nós vemos claramente como fica consolidado na legislação do SUASA e muito bem amarrado a questão do concurso público e das instituições públicas atuando dentro desse sistema de fiscalização e inspeção agropecuária. Sim, sim. Desculpe o atraso. Mas o fato de estar aí não significa que cada indústria, cada frigorífico, deva ter um fiscal. Sem dúvida. Tanto é... Ela precisa ser auditada, fiscalizada. São coisas diferentes. E o doutor Rangel... Até porque nós não teríamos nunca número suficiente para fazer isso. O doutor Rangel, senador Moca, foi muito claro aqui, e está anotando aqui para mim também relatar, que existe hoje um grupo de trabalho no Ministério da Agricultura realizando toda uma revisão dessa legislação, principalmente dos processos de interação dentro de frigoríficos, para poder apresentar, inclusive para o Senado, um novo modelo de gestão. Agora, o que está valendo hoje é a questão da legislação que está em curso, tanto do RISPO-A como a do SUASA, e ela rege dessa maneira. Eu tenho um dado lá na frente... Eu discordo é a da interpretação. Porque o que você está dizendo aí é que, em função do que está escrito aí, necessariamente eu tenho que ter ou alguém, um fiscal, ou uma delegação de uma instituição pública para fiscalizar um estabelecimento comercial. Vamos aonde eu conheço bem. A Bate, por exemplo. O cara que tem que se preocupar em colocar um bom produto e exportar e tal, é o dono do frigorífico. Agora, o fiscal pode e deve fazer uma auditoria e, se pegar alguma coisa errada, punir. Agora, achar que vai ter um fiscal para cada empresa no país inteiro, eu acho que aí é fora da realidade. É importante ressaltar que o Decreto 8.444, publicado recentemente, ele fala claramente que a inspeção periódica, obrigatória, aliás, a fiscalização permanente, ela vai ocorrer apenas nos frigoríficos de abate, apenas nessa situação. As demais instituições, os demais estabelecimentos são regidos pela fiscalização periódica. Ou seja, você não vai incluir todo o rol de servidores públicos de fiscal em cada instituição ou em cada estabelecimento comercial do país. Então, está se tratando de abate. E, na questão do abate, esse profissional não fica também 24 horas lá. Ele acompanha no momento do abate. Não é abate, mas eu estou me referindo genericamente a qualquer outro tipo de... Não, mas não é em qualquer outro. Ele fica especificamente no abate. A legislação hoje, ela rege dessa forma. E eu peço mais tempo aqui para o senador, porque eu tive que... Artigo 154. Os serviços públicos de inspeção dos sistemas brasileiros de inspeção de produtos de insumos agropecuários serão desabilitados na comprovação dos seguintes casos. Descumprimento das normas e atividades e metas previstas e aprovado no programa de trabalho. Então, a legislação trata de forma muito clara que aqueles Estados, hoje, com o SISB, que não estão alinhados com o decreto do SUASA, terão a possibilidade de serem descredenciados. E aqui, senador Moca, traz um relatório, um despacho atual, do dia 18 de agosto, da AGU, quando traz, de forma muito clara, a demais o disposto nos preceitos regulamentares aludidos na nota apresentada, exige necessariamente contratação de pessoal mediante concurso público para exercer atividade no âmbito do SUASA. Aqui foi um questionamento feito pelo SUASA ao Ministério da Agricultura. A nossa ministra encaminhou para um relatório da AGU e o relatório confirma a questão da atividade de fiscalização para esses profissionais serem necessariamente através de profissionais concursados para realizar essas atividades. Aqui, traz a carreira nos Estados. Nós temos hoje 22 Estados que possuem a carreira de fiscalização agropecuária, constituída com atribuições específicas para realizar essas atividades. E cinco Estados, nós ainda não temos a carreira, que é Santa Catarina, São Paulo, DF, Sergipe e Acre. E nós esperamos nos próximos dias já termos isso. Fiscal agropecuário, ao todo hoje no sistema estadual, nós temos 11.131, 5.312 fiscais, 4.484 técnicos e 100.345 auxiliares. Médicos veterinários, 3.515 e 1.787 outros profissionais. Aqui são a quantidade de estabelecimentos hoje com o CIE, discordando de vossa excelência, quando disse que é incapaz de ter um profissional em cada local. Na situação estadual hoje, o sistema de inspeção estadual, nós temos 841 estabelecimentos... Você está dissociando do que eu estou lhe dizendo. Eu estou lhe dizendo o seguinte, o fiscal... Ninguém ajudou mais a carreira de fiscal do que eu, quando presidente da Comissão da Agricultura. Quando eu cheguei aqui, o fiscal da agropecuária não tinha nem esse nível de fiscal. Eu ajudei a intermediar a greve na época e o cara que começou isso era um médico veterinário do nome Batata, lá do Pernambuco, e eu o ajudei muito. Eu estou dizendo o seguinte, o grupo de fiscal, o grupo é preciso ter fiscal. Agora, o fiscal necessariamente não precisa estar em cada estabelecimento. É preciso ter um grupo de fiscal, que esteja fazendo auditoria quase que permanentemente. O que eu acho pouco inteligente e improdutivo é você deixar um servidor lá, na verdade, quando esse serviço é de interesse daquele que produz, de ter um produto de boa qualidade. Agora, se ele for pego fazendo alguma coisa errada, aí você tem a fiscalização. Não estou colocando que não deve existir a carreira de fiscal ao concurso. Estou falando de outra coisa. Eu vi da ministra Cátia aqui que ela faria do grupo do fiscal um grupo só e esse pessoal seria especializado em auditagem e ia percorrer, fazer isso funcionar através de auditoria, ao invés de ter um funcionário em cada estabelecimento produtivo. Obrigado pela colaboração, senador. E só corro elaborando aqui, existe hoje 841, esse levantamento foi feito em 24 estados, que está faltando um estado de Roraima, Sergipe e outro, não estou me lembrando agora, 841 estados, estabelecimentos com sistema de inspeção estadual e 3.515 médicos veterinários do sistema estadual. Ou seja, hoje nós temos envolvido nessa fiscalização permanente 841 profissionais. Aqui algumas sugestões para o sistema SISB, inclusive reforçando o que o Rangel disse, a organização do SISB na forma semelhante ao SUS, é uma proposta nossa, já estou satisfeito aqui com a explicação dele de dizer que isso já está em andamento para os próximos dias ser encaminhado um decreto aqui para o Senado. Utilização de taxa e inspeção sanitária dos módulos dos estados do Rio Grande do Sul foi uma sugestão encaminhada pelos companheiros de lá. Atualmente, no caso do Rio Grande do Sul, embora haja um fundo vinculado à Secretaria de Agricultura, os recursos acabam indo para caixa único, o que é um problema. Está aqui o doutor Inácio, que deve vivenciar muito essa situação, porque arrecada e termina indo para o fundo do Estado e não vem para as agências. Criação do Fundo de Desenvolvimento para a Atividade de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Para acesso a esse fundo, os estados e municípios deverão ter projetos para fomento na atividade, água industrial e capacitação técnica dos servidores de inspeção, que é um problema hoje a questão de capacitação. Criação de uma legislação unificada, com foco na harmonização dos procedimentos de inspeção, nos processos de produtos, valorizando os regulamentos técnicos de identidade e qualidade e os autocontroles que não se fixem em estruturas físicas de indústria ou tipo de construções. Obrigatoriedade da adesão do SISB dos estados e municípios com prazo a serem definidos na legislação. Isso permitiria que, independentemente da esfera, os produtos circulassem em todo o território nacional, o que é hoje uma demanda muito grande, principalmente na questão de compras governamentais. Necessidade de viabilizar efetivo apoio técnico, administrativo e financeiro por parte da União aos serviços de inspeção de produto de origem animal dos estados. Já foi relatado muito bem aqui pelo Dr. Rangel, quando disse que esse é um dos gargalos hoje enfrentados pelo sistema. Revisão da política admissional de médicos veterinários fiscais agropecuários, visando dotar os serviços oficiais de inspeção e profissionais em outros números consoante com a demanda, remuneração adequada e condizente com o impacto econômico com o exercício da função. Reforçar a tese de implementar a regulamentação de política nacional remuneratória para a carreira de fiscal agropecuário em todas as instâncias, o que vai fortalecer muito o sistema. Viabilizar a criação da escola oficial de inspeção nas instâncias federal e estadual, o que o Ministério da Agricultura já iniciou com esse processo, e nós esperamos que isso seja estendido e que possa os profissionais dos estados poder ser enquadrados dentro desse sistema da escola. E eu agradeço ao tempo que foi concedido para nós, e dizendo aqui uma frase que sempre nós utilizamos, que precisamos sair todos do estado da reclamação para o estado da mobilização, e é o que nós estamos fazendo aqui, e o Senado da República mostra que está mobilizado, que está antenado com a defesa agropecuária no momento que abre esse espaço para que nós possamos discutir através de uma audiência, como já houve a primeira, essa segunda, e com certeza outras virão para o fortalecimento e engrandecimento do agronegócio brasileiro. Muito obrigado.